E aí galera, beleza? Eu sou o Michel de Biologia aqui, mais uma aulinha agora, iniciando o estudo do reino vegetal. Como já falamos na aula de Sistema de Taxonomia, pelos princípios de Wittaker, separamos os seres vivos, classicamente, em cinco grandes grupos ou reinos. O reino monera, o reino protista, o reino funge, o reino animal e o reino vegetal, ou metafita, ou plantae, as plantas propriamente ditas. O que esses organismos devem apresentar para serem inseridos aqui? Então veremos hoje as características que os seres classificados como plantas apresentam e mais do que nunca, precisamos acostumar com os padrões de classificação, que seguem o padrão evolutivo, e com ciclos reprodutivos. Você pode ter uma dificuldade em botânica, pois fica difícil imaginar, abstrair o que está acontecendo. Isso quer dizer que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas que a gente deve insistir, pois esse é um conteúdo muito cobrado em vestibulares. Então precisamos agora ver que os vegetais serão colocados em quatro grandes grupos, as briófitas, as pteridófitas, as diminuaspermas e as angiospermas. Nós precisamos ver a relação evolutiva entre eles através do desenvolvimento de características ao longo do tempo. Pois bem, inicialmente precisamos agora determinar o que é uma planta. O que um organismo vivo deve apresentar para ser chamado de planta? Apenas seres vivos celulares são divididos, organizados, nos cinco grandes reinos de Uitaker. Os vírus são estados à parte porque não têm estrutura celular. Então, quais são as características gerais dos organismos celulares que são inseridos no reino vegetal, ou metáfita, ou plantai? Todos aqui têm o material genético organizado para uma carioteca, um envoltório nuclear, são eucariones. Todos os vegetais são pluricelulares com divisão de trabalho entre as células, com tecidos diferenciados. Cuidado com uma das pegadinhas mais famosas. Algas não estão no reino vegetal. Algas não estão inseridas aqui porque algas, primeiro, podem ser unicelulares. Segundo, até existem algas pluricelulares, mas elas não têm divisão de trabalho, não apresentam tecidos diferenciados. Todas as células realizam a mesma função. Aqui nós teremos grupo de células para revestir, grupo de células para sustentar, grupo de células para transportar e assim vai. Então nós teremos divisão de trabalho com a caracterização dos tecidos vegetais e veremos em outra aula. Todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, produz a própria matéria orgânica, absorvendo energia luminosa para tanto. São autótrofos e realizam fotossíntese. Teremos pouquíssimas exceções, como o cipó-chumbo, que é um holoparasita, que não vai mais produzir o próprio alimento, mas suga os nutrientes de outra planta. Como ele vai ter outras características de vegetais, como a parede celular, a presença do vacúolo, ele ainda é classificado aqui, mesmo tendo perdido essa capacidade fotossintetizante ao longo da evolução. Perfeito. Eles apresentam um pigmento, uma substância sensível à luz. Existem vários pigmentos fotossintetizantes, mas o principal é a clorofila. Nós vamos encontrar duas grandes variedades, A e AB, provando que os vegetais vieram, derivaram de algas verdes ancestrais, que também apresentam esses dois tipos de clorofila predominantes. Então dizemos que o reino vegetal, como conhecemos, veio de ancestrais clorofíceos, que pertencem ao grupo das algas verdes do reino protista. Como é a célula típica de uma planta, de um vegetal? É uma célula eucariótica? É, tem membrana citoplasma e núcleo com carioteca? Tem. As três características chamam a atenção. Além da membrana plasmática, eu tenho um envoltório rígido de celulose, uma parede celular, ou membrana celulósica, ou membrana esquelética, feita de polissacarídeo celulose. Primeira característica, isso vai dar uma forma geometricamente definida, e uma resistência mecânica para a célula. Nós vamos ter uma grande bolsa ocupando boa parte do citoplasma, maior parte do citoplasma, ocupado por um grande vacúolo. Se esse vacúolo ocupa maior parte do volume citoplasmático, a concentração dele determina a concentração da célula. Isso quer dizer que se ele for hipertônico, quer dizer que ele é mais concentrado do que a célula do meio externo. A água vai entrar para os moses. Se esse vacúolo tiver menor concentração de solutos, for hipotônico, quer dizer agora que a célula é hipotônica, pois esse vacúolo ocupa maior parte do seu volume interno, e aí a água vai sair por osmose. Então dizemos que esse vacúolo, realiza esse grande vacúolo, realiza o controle osmótico. Teremos organelas que apresentam substâncias de armazenamento. Os plastos guardam substâncias. Nós falamos em dois grandes grupos. Os cromoplastos, coloridos, cromo quer dizer cor, que armazenam substâncias coloridas, que são aquelas que conseguem absorver alguns espectros luminosos e efetivos. Os cromoplastos guardam as substâncias que ajudam na fotossíntese. O cloroplasto é um tipo de cromoplasto. Mas teremos também plastos, incolores, que armazenam substâncias de reserva. Por exemplo, os leucoplastos, que são incolores. Nós podemos falar dos amiloplastos, que guardam amido e são encontrados nas raízes e nos caules agora do tipo tubérculo. Pois bem, quando olhamos esse esquema, enfatizamos agora três pontos principais. Parede celular de celulose, vejam vocês, além da membrana, tem a parede rígida, que dá esse formato geometricamente definido. Temos o grande vacúolo central, cuja membrana é conhecida como tonoplasto. Então tonoplasto acaba se tornando sinônimo de grande vacúolo das células vegetais, para controle osmótico. E plastos. O plasto mais famoso é o plasto que guarda a clorofila. É o cloroplasto. Mas ele não é o único. Você vai encontrar cloroplasto tipicamente em uma folha, em alguns caules verdes. Mas você não vai ver cloroplasto na raiz. Mas você vai ver amiloplasto, por exemplo. Então toda célula vegetal tem parede celular de celulose, vacúolo central e plasto. Qual vai ser o plasto aí? Outra discussão, que a gente vai falar em outra aula, que a gente discute a fotossíntese. Com isso em mente, todos os vegetais têm essas características marcantes, têm esse tipo de célula. Quais são os grandes grupos, os principais grupos do reino vegetal? Em escala evolutiva, da mais simples à mais complexa. Briófitas, que são os musgos e as hepáticas. Teridófitas, que são os samambaias, avencas e celaginelas. Giminospermas, que são pinheiros, araucárias e ciprestes, as cercas vivas. E as angiospermas, a laranjeira, o limonheiro, a macieira, a roseira, a grama, a vitória régea. Ora, que características vão chamar a atenção? Nós vamos ver em aulas posteriores, grupo a grupo, mas a gente já pode dar uma pincelada geral. Briófitas são os mais primitivos de pequeno porte. Teridófitas já vão ter um porte maior, porque vão apresentar condução eficiente de nutrientes, tecidos condutores. Mas ainda não tem órgãos reprodutores visíveis, macroscópicos. Giminosperma e angiosperma tem órgão reprodutor, macroscópico, e tem semente. Semente está para o vegetal, assim como o ovo está para o animal. A semente é um casulo que guarda o embrião lá dentro com nutriente para mantê-lo vivo até que seja o momento adequado do seu nascimento, de sua germinação. Só que as giminospermas só tem semente, gímino nu. As angiosperma, esperma semente, anjo vaso, tem a semente envasada pelo fruto que pode proteger e ajudar a espalhar essa semente, ajudar a dispersão da semente. Então, na escala evolutiva, veremos do vegetal mais simples ao mais complexo nesse esquema. Então, espera aí, quem tem origem mais basal são as briófitas. São vegetais avasculares, sem vasos condutores e também sem semente. Espera aí, eles são aqueles que primeiro derivaram das algas verdes ancestrais. Então, de um ancestral comum aquático, as algas verdes, que predomina também as clorofilas A e B, nós temos agora a chegada à terra. Aqui o termo conquista ainda não é o mais eficiente, porque esse grupo, as briófitas, a gente vai ver depois, precisam da água para que seus gametas se encontrem. Então, aqui o correto não seria conquista, seria chegada ao meio terrestre. Perfeito. mas o porte é reduzido, porque devem transportar nutrientes lentamente de uma célula para outra. Então, não pode ter vários metros de altura até levar nutrientes da base. Até o topo ia demorar muito, não ia atender a demanda das células, ia morrer. Então, as briófitas têm um porte reduzido, pois realizam lento transporte de nutrientes por difusão de uma célula para outra. O que surge aqui? Vasos condutores de seiva. Cuidado. briófitas já tem tecido, vai ter epiderme, por exemplo, vai ter parênquia, mas não tem tecido condutor. Tecido condutor, chilema e floema, só surgem nas pteridófitas, samambaias, avencas, selaginelas. Então, são plantas vasculares com sementes. Tem vaso condutor? Transporte é mais rápido, eficiente? Pode ter um porte maior. Encontramos samambaias com alguns metros de altura em Mata Atlântica, por exemplo. Ah, perfeito. Então, aqui, a aquisição dos tecidos condutores permite um transporte mais eficiente que possibilita um porte maior. Maravilha. O aparecimento de sementes e a independência da água para a fecundação com o aparecimento do tubo polínico também surge aqui. Nós vamos ver posteriormente. O tubo polínico vai levar o gameta masculino até o feminino, independentemente da água ambiental. agora sim eu terei a conquista do ambiente terrestre pelas gimnospermas e angiospermas. Só que a gimnosperma só tem semente. A angiosperma, a semente está dentro de um fruto que vai ajudar na dispersão, que vai ajudar agora a proteger essa semente também. Peraí, mas existem termos que nós usamos para nos referir. Por exemplo, teridófitas, gimnospermas e angiospermas tem vasos condutores. Portanto, são chamados de plantas vasculares. Briófita não vai ter vaso condutor, então eu vou chamar de avascular. Existem muitos termos de classificação. Não vamos organizá-los, pois eles aparecem em questões de vestibular. Quais são os padrões que usamos para classificar os vegetais? Primeira padronização, de acordo com o habitat, o meio onde eu encontro, e a importância, a influência, a dependência da água para a reprodução. Falamos em vegetais inferiores, mais primitivos, intermediários, que já apresentam uma mudança, e superiores, com melhor adaptação. Quem são vegetais inferiores? Vivem no ambiente aquático e dependem da água para a fecundação. As algas. Tão primitivos são, tão inferiores são, que nem no reino vegetal estão. Os vegetais inferiores estão no reino protista. Por quê? Porque não apresentam um tecido organizado. Porque agora, se forem pluricelulares, tem unicelular, mas se forem pluricelulares, todas as células fazem a mesma coisa. Então, esse grupo aqui está fora do reino vegetal, até de tão primitivo que é. Mas, espera aí, os primeiros vegetais já chegaram na Terra, são os intermediários, mas ainda precisam da água para o gameta masculino encontrar o feminino. Ainda depende da água. Então, eles chegaram na Terra, mas não conseguem ficar longe da água, porque precisam dela para reproduzir. Esses são os vegetais intermediários, impteridófitas, musgos e samambaias. Superiores vivem no ambiente terrestre e não dependem da água para a fecundação, graças ao advento do tubo polínico que a gente vai ver posteriormente. A questão famosa de vestibular de segunda fase da Fulgresso dizia, comente a frase, abre aspas, o nadar dos anterozoides, gametas masculinos, foi substituído pelo crescimento do tubo polínico na evolução. É isso aqui. Antes, o anterozoide, gameta masculino, tinha que nadar na água para chegar no gameta feminino. Agora não. O tubo polínico leva o gameta masculino até o feminino, independentemente se tem água no meio ou não. Não estou dizendo que a planta vive sem água, não é isso. Estou dizendo que a planta não vai precisar de grandes volumes de água para a sua reprodução. são as diminospermas e as angiospermas. Agora sim eu tenho conquista do ambiente terrestre. Então, espera aí. Vamos falar então em vegetais inferiores ou talófitas com corpo não especializado. São as algas pluricelulares, as clorofícias, rodofícias e feofícias. Então, lá no reino protista a gente já falou na nossa aula de algas. Nós teremos as criptógamas ou vegetais intermediários. Vamos falar já já desse segundo padrão. Cripto quer dizer escondido, pequeno, reduzido, gama, gameta e produção. Os órgãos reprodutivos são reduzidos, pequenos, escondidos. São os musgos priófitas e as samambaias pteridófitas. Musgos hepáticos com briófitas, samambaias e avênicas com pteridófitas. Os vegetais superiores que têm tubo polínico e não dependável da fecundação também terão órgãos reprodutores macroscópicos. As pinhas nas angiospermas e as flores com pétalas e séparas. A pinha nas giminospermas, perdão, perdões, a pinha nas giminospermas, esse é uma coisa que eu falei outra, e as flores com pétalas e séparas nas angiospermas. Então nós teremos o pinheiro do Paraná como exemplo de giminosperma, já tem tubo polínico, já tem órgão produtora macroscópica, e as angiospermas, qualquer planta que produz fruto, mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro. Cuidado número um, fruta é o termo popular, fruto é um termo correto, fruta é qualquer estrutura agora comestível que vem agora derivada das porções superiores de uma planta. Fruto tem que vir do ovário da flor, a gente vai ver posteriormente as partes da flor, tanto é que fruto de verdade vem do desenvolvimento do ovário após a fecundação. Se eu tiver outra parte que não vem do ovário comestível, eu teria o pseudo fruto, que é o famoso caso do caju. A castanha é o fruto do cajueiro, o caju propriamente dito, ele vem da base da flor, ele vem agora do receptáculo floral, então do pedúnculo, parte do pedúnculo do receptáculo. Então ele não é um fruto, ele é um pseudo fruto, a gente vai depois falar isso em detalhes na aula de angiosperma, só para tomar cuidado. Então fruta é corruptela popular, frutou é o termo correto que se refere agora à estrutura que envolve a semente e que vem do desenvolvimento do ovário após a fecundação. Então o segundo padrão de classificação, o primeiro foi inferior, intermediário e superior, baseado no hábito de dependência da água, o segundo é a condução dos nutrientes pelo corpo. Há vasculares não tem tecido condutor, consequentemente fazem um transporte lento por difusão e isso limita seu tamanho. Só briófitas são avasculares, nem vamos comentar de alga porque já está fora do reino vegetal, daqui vamos falar só de planta mesmo. Quem tem vaso condutor é vascular ou traqueófita, fitoplanta, traqueocanal, os traqueófitas, tem os tecidos condutores de seiva, chilema ou lenho, traz água e sais minerais das raízes para as folhas e floema ou liber, pega os açúcares da fotossíntese das folhas e do caule verde e leva para as raízes para ser armazenado. Feridófitas, gimnospermas e angiospermas já apresentam vasos condutores, realizam, portanto, um rápido transporte de nutrientes, podem ter um porte maior, conseguem atender a demanda e a necessidade de um grande número de células. Quando olhamos uma árvore filogenética como esta, podemos evidenciar que as algas verdes derivaram da base da árvore evolutiva dos vegetais, todo mundo aqui tem clorofila A e B e tilacoides formando granapilhas no interior dos cloroplastos. Então, isso todo mundo aqui tem, as algas verdes e os vegetais. Vejam vocês que o aparecimento do embrião multicelular e a gente vai ver depois os esporos vindo agora de órgãos especializados, esporanjos e uma substância esporolenina na parede, agora no revestimento externo e a presença de órgãos produtores de gametas masculinos e femininos, anterídeo, planterozoide, arquebônio e brosfera, caracterizam os vegetais. As briófitas, que são os musgos, hepáticas e antóceros, já tem estômato, já tem forma gametofítica, que a gente vai ver já já. Mas aqui nas briófitas veremos que os gametófitos são dominantes das plantas, produtores de gametas se destacam. quando chegamos nas plantas vasculares, que é o pteridófita, gemino e anjo, chama a atenção que tem vaso quando torxilema e floema de verdade e o esporófito passa a ser a planta duradoura. Então, nos briófitos eu tenho a planta produtora de gametas predominante, você olha para o músico, sabe na planta que você produz por gametas, de pteridófita para frente, de samambaia para frente, então está olhando para a planta, você está vendo a planta produtora de esporos como duradoura. Mas como é que é isso? A gente vai ver o ciclo reprodutivo que vai ficar mais claro. Terceiro padrão, que eu comentei agora há pouco. Primeiro padrão foi o hábito de dependência da água. Segundo padrão vai ser os órgãos e produtores. Se eles são microscópicos, estão escondidos, criptogamas, gamogamenta, cripto escondido, reduzido. Então possuem órgãos e produtores microscópicos. As briófitas e as pteridófitas terão anterídeos, arquegônios, esporangios, muito pequenos. Ah, Michel, mas e aquele pontinho escuro embaixo da folha de samabai? Aquilo é um soro? Aquilo tem dezenas de esporangios. Então aquilo é um coletivo que você está vendo, você não está vendo unidade. As fanerógamas apresentam órgãos e produtores macroscópicos, que nas pinhas serão os estróbilos ou cones. aqui nas pinhas, perdão, nas gimnospermas, estou dormindo, serão agora, nas gimnospermas como os pinheiros, pinheiro do Paraná, ciprestes, os estróbilos ou cones são esses órgãos e produtores macroscópicos. Nas angiospermas, plantas frutíferas, as flores com pétalas e sépulas são esses órgãos macroscópicos. E o último padrão, a gente só fala de quem tem a semente para proteger o embrião. Lembrem-se, semente está para o vegetal, assim como o ovo está para o animal. Ambos protegem um embrião no seu interior com reserva nutritiva para garantir agora o que é necessário para a sua germinação, a sua sobrevivência até o momento de nascer. As espermáfitas ou espermatófitas, tanto faz, são as plantas que produzem sementes. São as gimnospermas e as angiospermas. Tudo bem? Esses termos vão aparecer. Tal planta é criptógama, tal planta é intermediária, tal planta é espermáfita, tal planta é fanerógama, tal planta é superior. Então a gente precisa se acostumar com esses termos, pois eles vão aparecer em enunciados, vão aparecer em alternativas de prova-teste e você vai ter uma pista sobre a resposta ao interpretar esses padrões. Com todo respeito, eu acho que se torna mais simples essa percepção se seguirmos esta lógica evolutiva da aquisição contínua de novas características marcantes na evolução de si na comorfias. Beleza? Com isso em mente, sabendo agora que as criptógamas são briófitas e pteridófitas e as fanerógamas, que também são as espermatófitas, que são os gimnospermas e angiospermas, podemos falar agora de seus ciclos reprodutivos. E quando estudamos os ciclos reprodutivos de todos os vegetais, temos que começar de novo em escala evolutiva. Nós vamos ter três ciclos reprodutivos nos vegetais, pegando desde as aulas. Esses ciclos são classificados de que maneira? Pela ploidia que o adulto apresenta. O que é a ploidia? É a organização dos cromossomos no núcleo celular, visível principalmente, perceptível somente durante a mitose. Quem apresenta cromossomos únicos? Eu chamo de haploide. Quem apresenta cromossomos formando pares de mesma forma e tamanho, chamados cromossomos homólogos, são diploides. Veremos que algumas algas têm um ciclo de vida onde o indivíduo adulto tem cromossomos únicos em suas células. O indivíduo é haploide. Esse é o ciclo aplobionte ou aplôntico. Existem outras algas que têm um ciclo de vida onde o adulto é diploide, tem pares de cromossomos em suas células do corpo. Então esse é o ciclo diplobionte, com células diploides formando o corpo do adulto. Esse também é o nosso ciclo. Animais têm células diploides. Nós seres humanos temos 46 cromossomos formando 23 pares nas células do corpo. Nós temos ciclo diploide, mas não estamos no reino vegetal. Isso é apenas para vocês já começarem a entender esse parâmetro que a gente vai mostrar melhor já já. Agora, o grande ciclo, o ciclo mais importante é o que apresenta tanto adultos haploides quanto adultos diploides. Às vezes vão cruzar um com o outro? Não. Ele se alterna. Se o pai é haploide, quando ele reproduzir, o filho dele vai ser diploide. Aí o neto dele vai ser haploide. Aí o bisneto dele vai ser diploide. Então é o alterno entre as gerações a organização dos cromossomos. Se o pai tem 20, 20 únicos, N igual a 20, o filho vai ter 2N40, 20 pares. Aí o neto vai ter N20, o bisneto vai ter 2N40 e assim vai. Esse é o ciclo mais importante que é o haplodiplobionte, também chamado de alternância de gerações, que eu vou alternar entre pais e filhos, haploidia, também chamado de metagenese. Cuidado, eu tenho haploide e diploide, mas eles não cruzam um com o outro, eles se alternam nas gerações. Esse vai ser o principal ciclo do reino vegetal. Por quê? Porque ele tem duas vantagens adaptativas. Ele vai ter uma fase sexuada, que vai garantir variabilidade genética, e uma fase assexuada, que permite rápida propagação, que permite rápida reprodução, que permite que um único ser repovoie toda uma área. Ah, best of both worlds, o melhor de dois mundos. eles terão nessa alternância os indivíduos haploides reproduzindo sexuadamente, combinam material genético de pai e mãe, descendentes variados, variabilidade genética, e os descendentes diploides vão reproduzir assexuadamente. Um indivíduo, então, sozinho, consegue repovoar toda uma área. Então, eles têm variabilidade genética e rápida propagação com esse ciclo. Hum... O ciclo haplobionte existe em algumas algas. Nós teremos adultos apenas haploides. O ciclo diplobionte em outras espécies de algas. Todos os indivíduos adultos têm pares de cromoção de suas células, são diploides. E o haplodiplobionte vai apresentar adultos haploides e diploides alternando. Eu vou encontrar em algumas algas verdes, que são os ancestrais evolutivos dos vegetais. Briófita, teridófita, de minosperma e angiosperma. Todos apresentam o ciclo haplodiplobionte. O indivíduo haploide vai se reproduzir através de gametas. Planta que se reproduz sexuadamente por gametas será chamada gametofito, fitoplanta, gameto de gameta. Nenhum nome está aqui à toa. E o indivíduo diploide, que vai se reproduzir sozinho com esporo, células de reprodução assexuada, eu vou chamar de esporófito. Então o gametofito haploide reproduz, origina esporófito diploide. O que vai originar gametofito haploide? O que vai originar esporófito diploide? Então entre as gerações eu alterno a ploidia e o tipo de reprodução. Cuidado, na aula de selenterados eu falei, lá também pode ter alternância de gerações, mas não é ciclo haplodiplobionte lá nos animais. Todo animal vai ter diplobionte. O que alterna lá nos selenterados é a forma do corpo e o tipo de reprodução. É pólipo alternando com medusa. Reprodução sexuada com assexuada. Mas é todo mundo 2N. Lá o ciclo é diplobionte com alternância de forma e de reprodução. Aqui é alternância alternando a ploidia e o tipo de reprodução. E um ponto importante que a gente vai ver agora é o momento em que ocorre a meiose. Então aqui é a nossa esquerda. Nós vamos ver algas haploides. vai ter o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. O masculino é aquele que libera gametas móveis e o feminino é aquele que libera gametas imóveis normalmente. Apesar de que algumas espécies aqui são tão primitivas que nem tem essa diferenciação. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Nós vamos ter dois indivíduos liberando gametas. Espera aí. Célula reprodutiva, célula germinativa tem que ser haploide. N também. Então, espera aí. O adulto já tem cromossomos únicos. Que tipo de divisão celular ele vai realizar para produzir agora gametas haploides? Não pode ser meiose. Cucoreba. Ah, é meiose sem pagamento. Não. Nesse caso aqui não dá para fazer meiose porque as células originais já são haploides. Eu vou originar células com N sobre 2? Não. Aqui eu farei mitose, símbolo da mitose. E, exclamação, porque é uma divisão equacional. O adulto N, a alga haploide, produzirá gametas haploides que se unem. Fecundação, N de um gameta e N do outro. Zigoto 2N. Mas, espera aí. Aqui estão os pais que tinham masculino e feminino, indivíduos separados. Hploides. Agora, o filho que está aqui em cima é diploide. Ué, espera aí. Então, está errado. O filho não tem que ter a mesma ploidia dos pais? É, deveria manter o número cromossomo. Então, o que esse zigoto vai? Já que ele está com o dobro de DNA, a primeira coisa que ele faz na vida é uma divisão reducional na meiose. Aí, a célula mãe e o zigoto 2N formam quatro células N. E aí, pode acontecer das quatro ficarem juntas e formarem um único ser. Das quatro se separarem, cada célula formar um novo ser. Ou, de três morrerem e ficarem uma só. Ficando as quatro juntas, as quatro separarem. ou o N3 ficando apenas uma? Esse esporo aqui é a haploide. O que ele vai fazer? Essa única célula vai crescer por mitose formando o adulto pluricelular haploide. Então, o ciclo haplobionte se caracteriza pelo quê? Adultos haploides e a meiose acontecendo no zigoto. Meiose zigótica. Isso acontece em alguns grupos de almas. Em outros grupos, olha lá, o adulto tem pares de cromossomos 2N. De novo, eu terei, agora, o indivíduo masculino e feminino. os adultos são diploides, macho e fêmea. Peraí, eles vão produzir agora, então, células reprodutivas, gametas. O gameta, célula reprodutiva, sempre tem que ser aploide. Guardem isso. Tanto esporo quanto gameta, sempre tem que ser N. Peraí, se as células do corpo são 2N, para produzir gametas N tem que realizar divisão que reduza a quantidade de DNA. Como a gente já viu lá na outra aula, meiose, R maiúsculo, exclamação. De 2N, forma gametas N. O masculino e o feminino. Os gametas se fundem, é a fecundação, N mais N, zigoto 2N. A primeira célula do novo ser é diploide. O adulto também é diploide, só que ele é formado por muitas células. Então, sucessivas divisões equacionais, mitoses, permitirão o crescimento do zigoto. Esse ciclo, que é o nosso, vai ser encontrado em algumas algas, tem adulto diploide, por isso que o ciclo é diploide, e a meiose está acontecendo para formar gametas. Então, a meiose aqui é gamética. Se usarmos uma referência e falarmos que o zigoto é o início do ciclo, é o início da vida, aqui à esquerda, no ciclo aplobionte, a meiose poderia ser chamada aqui de inicial, pois aconteceu no zigoto, que é o início do ciclo. Agora, se o início é no zigoto, o final do ciclo é no gameta, porque quando você produz o gameta, acabou a sua participação no ciclo de vida. Então, aqui a meiose é final ou gamética, no ciclo diplobionte, podem aparecer esses nomes. Esse ciclo vai acontecer em alguma espécie de alga, diferente do caso anterior, mas o mais importante para nós é o ciclo que aparece em algas verdes, a maioria delas, e nos vegetais em si, é o aplodiplobionte. Ele tem adultos diploides e adultos haploides. O adulto haploide vai se reproduzir por gametas. Ele é o gametófito. Ele é N. Os gametas têm que ser N. O que ele faz? Mitose, produz células com a mesma quantidade de DNA, divisão equacional. Aí eu tenho gameta masculino e feminino, ambos N. N mais N na fecundação, zigoto 2N. O zigoto, lá no ciclo diplobionte, sofreria passaria por uma meiose. Não vai acontecer isso. O zigoto faz mitoses, cresce, então, o organismo pluricelular 2N. Esse organismo pluricelular 2N vai reproduzir sozinho através de um órgão produtor de esporos, um esporangio, que vai realizar a divisão meiótica, divisão reducional, produzindo esporos haploides. O que é um esporo? É uma célula que sozinha forma um novo ser. O esporo é lançado no meio, sozinho ele faz excessivas mitoses e dá origem a uma planta haploide, que é o gametófito. Então, se o pai é N, gametófito, o filho vai ser 2N, esporófito. Aí o neto vai ser gametófito e o bisneto vai ser esporófito. N, 2N, N, 2N. Eu vou alternando entre as gerações. a haploideia, N2N, N2N e o tipo de reprodução. N, reprodução sexuada no gametófito, 2N, reprodução assexuada no esporófito. Como eu classifico a meiose aqui? Se o zigoto é o início do ciclo e os gametas são o final do ciclo, a formação dos esporos é o meio do ciclo. O ciclo estaria fazendo isso aqui no sentido agora horário. Então a meiose aqui ela é espórica, o que ocorre para formar esporos, ou intermediária. Essa é este, perdão, é o ciclo que nós veremos agora com ênfase nos vegetais. O que a gente tem que ficar esperto? O que a gente tem que se preocupar? Nas briófitas, quando você olha para um musgo, é a planta produtora de gametas. Então as briófitas, o gametófito, que produz gametas por mitose, é o vegetal duradouro. Aí o musgo vai produzir um esporófito, mas ele vai durar pouquíssimo tempo e depois desaparece, ele é transitório. Ele forma, libera esporos dele e já desaparece. Ah, então ele dura pouco tempo. Quando chegarmos em pteridófita, giminosperna e agiosperna, inverte, o esporófito é duradouro. Então você vai olhar para uma samambaia, você vai olhar para um pinheiro, vai olhar para uma planta frutífera com um pé de manga, você está vendo um esporófito. E o gametófito é reduzido, é pequeno, é transitório, vai diminuindo ao longo da evolução. O gametófito, o dipteridófito é um pouco menor, de giminosperna e agiosperna é menor ainda. Ele vai durar, às vezes, minutos, vai ser microscópico, ou seja, a participação do gametófito é mínima, mínima no sentido de você conseguir enxergar. Por isso que parece que uma árvore já dá origem a outra árvore. Na verdade, uma árvore dá origem a um gametófito que logo já forma outra árvore. Então a passagem da geração da metofite que é muito curta. Por isso que a gente vai ver nos vegetais vasculares, esporófito dominante e o gametófito transitório. Isso aqui me ajuda a evidenciar isso. Olhem aqui o ciclo A à esquerda. A fase haplóide é predominante. Então esse aqui é o ciclo aplobionte. Olha o ciclo C aqui à direita. fase predominante diploide. Então eu tenho um ciclo diplobionte. E aqui eu tenho uma fase diploide e uma fase haplóide. Inicialmente nas algas era meio a meio. A participação ninguém se destacava. Você tinha fase haplóide e diploide de igual prevalência. O que aconteceu? Como se fosse uma gangorra. Nas briófitas gametófito duradouro esporófito transitório. Em teridófito a gímeni anjo se mostrou o mais vantajoso esporófito duradouro esporófito vivendo mais. Tá legal? Aqui a gente deixa um quadro comparativo para que vocês possam agora lembrar desses termos. Então em cada ciclo aplobionte ou aplonte diplobionte ou diplonte aplodiplobionte ou aplodiplonte quanto faz. A meiose pós-zigótica ou zigótica simplesmente no ciclo aplobionte. Pré-gamética ou simplesmente gamética no diplobionte. Pré-espórica ou espórica no aplodiplobionte. Também podemos chamar de inicial a zigótica final a gamética e intermediária a espórica. O adulto no ciclo aplobionte é aploide, no ciclo diplobionte é diploide e no diplobionte alternam adultos aploides e diploides. Lembrem-se, tem alternância entre as gerações. Alternância de fases existe, mas é evidente que tem uma que prevalece. Então, há valores que nem falam a doença. Tem fase nuclear, não é necessariamente do indivíduo, tem que cuidado com isso. Agora, onde que eu tenho a plofase e diplofase bem desenvolvidas no ciclo aplodiplobionte? Alternância de gerações entre reprodução sexuada e assexuada não tem, mas aqui tem no aplodiplobionte. Estrutura aploide no ciclo aplobionte, o adulto e os gametas. No diplobionte, só os gametas são aploides. E no aplodiplobionte, o adulto que produz gametas, o gametófito, os esporos e os gametas. E quem que é diploide? Quem que vai ser diploide agora? Opa, não sei que eu estou puxando aqui. O ovo, a célula ovo ou o zigoto vai ser diploide no ciclo aplodiplobionte. O adulto e o zigoto vão ser diploides no ciclo diplobionte. E o adulto, o esporófito que produz esporos e o ovo serão 2N. Vai cair questão pedindo para vocês colocarem quem é N e quem é 2N no ciclo dado para o exercício. Mas é difícil que eles peçam para vocês esquematizarem, mas com certeza darão esquema e pedirão para vocês identificarem qual é o macete? Quando virem no esquema células se unindo tem que ser gameta porque gameta é célula reprodutiva que se une para formar um novo ser. Se você vê uma célula sozinha formando um novo ser, aí é esporo. Então comece identificando as células germinativas, células reprodutivas. Gameta tem que se unir com outra gameta que formar um novo ser. Esporo não, sozinho forma um novo ser. E aí você deduz o resto. Quem produziu os gametas é o gametófito, quem produziu os esporos é o esporófito. Tudo bem? Tranquilinho? Com isso aqui a gente vê as características geradas vegetais. Na próxima aula a gente continua estudando grupo a grupo na escala evolutiva briófitas, peridófitas, diminuas pernas e angiospernas. Espero que tenha sido útil, galera. Obrigado pela atenção. Aquele abraço. Até mais.